Mil inscritos, mil inscritos, mil inscritos, mil inscritos, mil inscritos, mil inscritos, mil inscritos Obrigado meus amigos, obrigado a todos vocês que se inscreveram aí no canal Que ativaram o sininho de notificação, deixaram o like aí nos nossos vídeos E que está ajudando a cada dia mais esse canal poder crescer Muito obrigado a todos vocês meus mil inscritos, obrigado de coração a todos vocês que se inscreveram aqui no canal Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado a todos Esse é meu jeito de agradecer por todos os inscritos que se inscreveram em meu canal E me ajuda a fazê-lo crescer Mil inscritos, muito obrigado Mil inscritos eu só tenho que agradecer E juntos faremos esse canal sempre crescer Mil inscritos, muito obrigado Mil inscritos eu só tenho que agradecer Mil inscritos eu só tenho que agradecer E juntos faremos esse canal sempre crescer Mil inscritos eu só tenho que agradecer E juntos faremos esse canal sempre crescer Mil inscritos eu só tenho que agradecer E juntos faremos esse canal sempre crescer Mil inscritos eu só tenho que agradecer E juntos faremos esse canal sempre crescer